Ainda dentro desta macro-estratégia Óbidos ID, temos saúde e bem-estar. A saúde e bem-estar é mais do que um novo e inédito ploro intergeracional. É uma estratégia que queremos implementar nos anos vindouros. Pretendemos que esta estratégia procure dar resposta às suas diferentes necessidades da nossa comunidade. Nomeadamente na melhoria da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar físico, psíquico e social. Surge por isso o programa Óbidos mais ativo, que está subdividido em três áreas de intervenção. Óbidos em movimento, Óbidos saúde e Óbidos nutrição. Esta será uma grande aposta para este mandato e por isso nestas celebrações do feriado municipal, agendámos um dia específico para poder explicar em detalhe toda esta estratégia que, só a título de exemplo, promove atividades regulares no complexo esportivo, assim como no apoio às associações, clubes e a outras estruturas do município. Parcerias com o Centro de Saúde. Criação do Gabinete Óbidos mais ativo, com diversos serviços disponíveis para todos os munícipes. Teremos um momento especial nas comemorações do feriado municipal de Óbidos, dedicado a esta estratégia no próximo dia 5 de março, nas piscinas municipais. Estão todos desde já convidados a fazer parte desta apresentação e desta estratégia. Saúde em movimento.